Liga todo dia de noite pra fazer canagem com quem cê ama E toda noite ela liga meu tempo pra fazer cê com quem cê ama Ela quer, deseja, estar na minha cama Ela ama a fama, o grande é tudo que envolve a janela Ai meu Deus, ela é um dama, tá? Ela mata e você não sente a falta, tá? Eu bato essa falta, girlfriend que leva Olha minha cara, cê liga e stop Tá ligado, mano, sou o Louis Sistema Fala muita mesa e agora stop Moleque é louco, tá ligado, mano, que agora não stop Moleque é pesado, tá ligado, só stop Bora o lanço, não Tá ligado, mano, nunca despeiu Tá ligado, mano, cê aqui sumiu Porque meu corre agora subiu Tá falando meta do meu nome, peraço, amigo pra ganhar nome É, 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 tá passando fã É, 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 tá ligado, mano, só É, 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 foi pra minha casa, já bota o dinheiro, ô mãe Cê ficou rica do nada, seu filho é ilícia Artista, se liga, reconhece na parada Ele tem respeito, em qualquer lugar ele tem respeito Onde é, e pizar, ele é cabuloso Ele é sinice, é pra falar A minha filha é erguerra, ela tem milhão na conta E nem sabe, ela não tem noção, não Ela pode fazer o que quiser, pelo mundão Eu não vou proibir, não Ela nasceu o melhor pai do mundo Porque ela pode ser o que quiser nesse mundo, ok Um conversível eu tenho, um conversível eu sou O teto solar pensa a bitch, julga o popô Todo dia vem jogando pro pai, todo dia vem jogando demais Tem raiva de mim, mas tem vontade de dar demais Ela puxou minha marcha, ela vem jogando a cento e vinte O moleque é louco, é quadro e vinte, cê faz o seguinte, cê faz o seguinte Cê sabe, me aprende quanto tempo, tá ligado, mas não sou exemplo Moleque é louco, moleque é louco, dois relógios eu não sei o meu tempo Espera, calcula essa porra menina, espera Nós é cabuloso menina, minha vela é fera Ela é mãe do silêncio menina, se vera, sincera Seja sincera, não acende a vela Conversível eu tenho, conversível eu sou O teto solar pensa a bitch, julga o popô Todo dia vem jogando pro pai, todo dia vem jogando demais Tem raiva de mim, mas tem vontade de dar demais Ela puxa conversível eu tenho, conversível eu sou O teto solar pensa a bitch, julga o popô Todo dia vem jogando pro pai, todo dia vem jogando demais Tem raiva de mim, mas tem vontade de dar demais Mas ela toca Toca, toca, toca